O mercado de VOD na internet ainda é um mercado emergente no Brasil. A gente viu alguns números que mostram que esse mercado vem crescendo e vem crescendo de uma maneira substancial, mas ele esbarra em dois grandes obstáculos. Um que é a infraestrutura de banda larga, que infelizmente no país ainda é limitada e o streaming de vídeo é um serviço que consome bastante banda. E também a questão da limitação econômica dos brasileiros. Infelizmente, para grande parte da população, o valor de R$ 20,00 por mês ainda pesa no bolso. Apesar dos obstáculos, a gente acredita que é um mercado importante a ser desenvolvido e que os brasileiros merecem ter acesso a um vasto conjunto de conteúdos, seja nacional ou internacionais. As plataformas de distribuição de VOD são aliados importantes para os objetivos da Ancine, para garantir que a cultura brasileira seja divulgada o mais amplamente possível, não só no território nacional, mas também internacionalmente. A intervenção regulatória em um determinado mercado deve ser limitada e adotada em casos bastante específicos. Nomeadamente, para organizar o mercado e garantir o estabelecimento de um mercado competitivo e, no caso do audiovisual, garantir o desenvolvimento da indústria audiovisual no país. Sendo que, na prática, ele é um caminho paralelo àquele do fomento da indústria. A gente tem que tomar um cuidado para sair do vício do comando e controle e, necessariamente, achar que os mercados só vão ser estruturados e organizados na medida que nós tenhamos, de fato, uma intervenção regulatória excessiva. Embora reconhecendo o esforço da Ancine para regular a organização do mercado de VOD, a iniciativa regulatória precisa tomar cuidado e agir de maneira cirúrgica para que a regulação sobre o VOD não venha a funcionar como uma barreira entrada de novos prestadores de serviços de VOD, o que tem também o efeito potencial de afastar prestadores existentes desse mercado, dificultando a política do governo de fomentar a penetração da banda larga no Brasil. O James tocou nesse ponto e é um ponto que a gente não costuma explorar muito e acho muito importante. O VOD é um grande driver, ele demanda a banda larga e o usuário quer utilizá-lo. Então, como parte do projeto brasileiro de economia digital, a gente precisa também olhar o que fazer nas pontas para garantir que a banda larga seja uma demanda do usuário e seja, de fato, utilizada. O lançamento desses novos serviços de vídeo passa a colocar os consumidores de vídeo no controle do conteúdo a ser consumido e permitem aos usuários construir a sua televisão pessoal. Além disso, pelo fato do VOD tratar da distribuição de conteúdo de audiovisual não linear através da internet, não há limitações na quantidade de conteúdo oferecido pela plataforma. Ou seja, virtualmente não há limites para o número de obras que podem ser ofertadas e disponibilizadas. Isso significa que os distribuidores de VOD disponibilizam grandes catálogos de conteúdo, o que representa um elemento crucial na diferenciação desses serviços com outros serviços que fornecem conteúdos audiovisuais. A regulação precisa estar atenta sobre pena de acabar, sobre o mote da assimetria regulatória, tratando desigualmente os desiguais. É por isso necessário limitar ao mínimo indispensável as barreiras ao desenvolvimento dos serviços de VOD no Brasil, de forma a permitir o desenvolvimento e a expansão desse serviço. E acho muito importante a gente fixar um pouco nessa questão do usuário ter o controle sobre o conteúdo. Até no exemplo da proeminência do conteúdo nacional, cada usuário tem uma proeminência diferente de acordo com o seu consumo de conteúdo. Aqui, colocando um pouquinho o chapéu da Netflix para poder responder, a Netflix tem um algoritmo que personaliza aquilo que está sendo recebido. Durante muito tempo, quando eu entrava pelo site no serviço, a sugestão que eu recebia era galinha pintadinha, infelizmente. Graças a Deus, saí dessa fase. Mas, provavelmente, a Ana Luíza não receberia a mesma sugestão a entrar no Netflix. Então, a gente tem que tomar cuidado para não fazer, pela via regulatória, que o usuário tenha uma experiência pior. Achei muito interessante esse ponto, que acho que não tinha visto nas apresentações da Rosana antes, que é a percepção da Ancine de que o usuário tem que continuar tendo uma boa experiência. E que, de maneira nenhuma, a regulação pode, de alguma forma, via ferir essa experiência do usuário. Um dos desafios que esse mercado tem enfrentado é justamente a discussão da Condecine fixa. E acho que, nesse particular, a Ancine, novamente, está de parabéns por ter percebido que a Condecine fixa é um limitador do crescimento do VOD e do benefício da carga longa que os catálogos têm a oferecer e ter se proposto a procurar equacionar isso de outras formas. E, como o Gilberto bem pontuou, isso não é fácil de se fazer. De maneira geral, acho que o que fica é a preocupação que, apesar do momento de ser de revisão de um marco legal, primeiro nós sairmos do vício de pedir um marco legal para perguntar se realmente esse marco legal é necessário. E, na medida em que esse marco legal seja necessário, respeitando os pressupostos da internet, dos serviços de VOD, as suas características individuais e únicas, garantir que esse marco seja feito com uma abordagem bem de light touch, minimalista, no sentido de evitar impor obrigações excessivas aos prestadores que já estão aqui e garantir que o marco legal não seja uma barreira à entrada de novos prestadores. Obrigada. 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 Obrigado.